Com a falta de chuvas em algumas regiões do país, o governo federal monitora os reservatórios para garantir a segurança energética. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reafirmou que é preciso economizar, mas que não vai faltar luz para os brasileiros. A escassez de chuvas em outubro e novembro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste levou o governo a adotar medidas para garantir a segurança elétrica do país. Entre elas estão a ativação de todo o parque de energia térmica disponível no país e a importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. Por conta da situação, a Agência Nacional de Energia Elétrica também autorizou a cobrança da bandeira vermelha Patamar 2 na conta de luz. Com a conta mais cara, os consumidores devem reduzir o consumo e economizar. Com a possibilidade alguma de acionamento, nem decalte, por conta dessa situação hídrica. O que nós estamos fazendo é acompanhando o meio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Nós estamos cumprindo exatamente os protocolos, os modelos existentes, para que nós tenhamos o que é mais importante, segurança energética para todo o sistema interligado nacional. Por outro lado, o governo aposta em leilões de transmissão de energia para aumentar a oferta existente. Em 2021, devem ser realizados quatro leilões em junho e setembro. Ao falar sobre o apagão no Amapá, causado por um incêndio em um transformador, o Ministério informou que até o Natal, todos os três transformadores da subestação de Macapá devem estar em funcionamento, dando maior segurança ao sistema elétrico de 14 dos 16 municípios que compõem o Estado. Além disso, um processo de comunicação mais ágil está sendo elaborado. O objetivo é detectar situações semelhantes com mais rapidez nas próximas vezes.